A Graça e a Paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos aqui para mais uma edição do Videira News. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece na Videira Curitiba. E no próximo final de semana teremos o primeiro Encontro com Deus do ano de 2022. O nosso coração está cheio de expectativas por aquilo que o Senhor vai fazer nos próximos finais de semana. Porque agora, sexta-feira, dia 4 de fevereiro, teremos o Encontro da Rede Radicais Livres do SIC. Então, se você tem alguém para mandar, não perca a chance. Quarta-feira agora é o último dia para você inscrever aqueles amados que você está orando e está desejando levar para o encontro. No próximo final de semana, dia 11, será a vez da rede de adultos aqui do SIC. Então, se você é adulto e tem pessoas para mandar, não perca tempo. Até a quarta-feira, a semana anterior ao encontro, nós estaremos recebendo inscrições. E no outro final de semana, dia 18 de fevereiro, será a vez dos irmãos do Chaxim fazerem as suas inscrições e levar para o encontro aqueles que tem, na verdade, por quem tem orado e desejado levar. Ok? Portanto, não fique de fora, se inscreva, inscreva aqueles amados que você deseja levar. Teremos também os eventos-ponte acontecendo nas próximas semanas. Líder de célula, discipuladores, organize esse evento para que seja um tempo de evangelismo, de levarmos aquelas pessoas que nós temos orado, temos jejuado, temos declarado que estarão conosco recebendo a Jesus. Amém? Portanto, as próximas semanas serão poderosas e abençoadas porque estarão acontecendo os nossos encontros com Deus. E nos dias 14 e 15 de fevereiro, estarão começando as aulas do curso de maturidade no Espírito, o Cursão, e o CTL, o curso de treinamento de líderes. Portanto, você que está matriculado em nossas células e tem o desejo, o coração para aprender mais da palavra de Deus, eu quero convidar você a fazer a sua inscrição, a garantir agora já, amém? Na Secretaria dos Prédios, porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo para liberar sobre a sua vida e falar ao seu coração, amém? Então, faça a sua inscrição, garanta a sua vaga e aprenda mais da palavra de Deus. O valor do seu investimento é apenas R$ 50,00. Aliás, você vai te ficar de fora. Não faça isso, amém? Você que é líder de célula, discipulador, veja quem são as pessoas da sua célula que ainda não tem nossos cursos e matricule esses irmãos. É tempo de crescer. Quem aí está com saudade de uma conferência? Pois é, está chegando no final do mês de fevereiro, nós teremos a conferência Refinados pelo Fogo. Será um tempo de muita vida, de muito mover de Deus. Tenho certeza que serão dias que vão marcar a nossa vida. Já estão confirmadas as presenças do pastor Giles Stevens, o nosso evangelista lá de Goiânia. Também o pastor Márcio Alves, pastor da Videira na Flórida, supervisor e membro do Conselho Apostólico, além, claro, do nosso pastor Hermes Pereira Júnior. Então, já aqueça o seu coração, prepare o seu espírito, porque serão dias de muito fogo, muita vida e muita unção de Deus sobre a nossa vida. Já se prepare, porque está chegando! Está chegando ao fim o nosso Videira News. Você possa seguir nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e fica por dentro de tudo o que acontece na vida da igreja. Tenha uma semana abençoada e um culto poderoso agora com uma palavra de Deus para o seu coração. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.